Mas lança rápido... Mas não passe de 80. Não, então, aí o que acontece? É notório, que vocês podem olhar, incidentemente, acontece, né? Esse teste, igual se for do bug ali, mas qual é o risco? Você tem um nível de risco que você tá lidando com a informação ali... Sem dúvida. E uma coisa que você pode estrangular o cara financeiramente. O outro, por outro lado, você põe a vida da pessoa em risco. É natural você pegar e descobrir que tem um ganchinho lá que começa a amputar o dedo da galera. Aí volta ali no saque e, pô, a galera foi amputada. Opa, recall. Chama todo mundo, faz o recall. A outra que exaustivamente testou o produto, ela lança. Mas o design tá meio ultrapassado. Lança meio para... Perde o time, né? Perde o time. Então, esse equilíbrio é muito essencial pro futuro de qualquer empresa. Muitas dessas já até morreram, aliás, as que eu tô falando. Outras que performaram foram apostando no risco. E como você reduz esse risco? Talvez tendo uma equipe já mais assertiva, já mais capacitada ali pra executar. Vamos assumir riscos também, né? Tem empresas que têm essa natureza de assumir riscos. Outras já são mais repulsas e tudo mais. Esse é um exemplo legal. Obviamente, eu não entendo muito do mercado automobilístico, mas eu acho que eu me arrisco a dizer que qualquer indústria, qualquer empresa de qualquer indústria, você consegue aplicar esses conceitos. Não é só porque é uma empresa de software, como a gente, que, ah, isso aqui não serve pra uma empresa. Qualquer indústria, você consegue aplicar isso. E, por exemplo, meu pai, ele se aposentou na pandemia, agora ele era executivo da Vale, e foi fazer o que ele gosta. Cuidar de cavalo e boi. E eu fico com meu pai, ele queria fazer, testar uma nova forma de criação. Falei, pai, faz pequeno, testa com 10 cabeças de gado, cerca da forma mais barata possível, vamos tentar mudar esse período de maturidade do ciclo de boi de um ano e meio pra três meses. Então, dá pra fazer. Dá pra fazer. Eu tenho um exemplo caseiro disso. Eu tive uma época da minha vida que eu tava assim, nossa, pôquer pode ser uma coisa legal, hein? Eu jogava pôquer com meus amigos, e aí eu ia bem no pôquer, tipo, o carocha também jogava bem e tal, e eu ganhava mais do que perdia, assim, sempre tava nos três finais e tal, e aí eu falei, vou estudar um pouquinho mais nesse negócio. E aí eu comecei a jogar um negócio que era dobro ou nada no PokerStars. Você entrava com... É, você entrava com 10 pessoas na mesa, 5 dobravam, tirando as taxas, e 5 perdi, então eu nem precisava ganhar. Eu só precisava ficar entre os 5 primeiros. Então eu podia jogar mais tight e tal. E aí eu validei, eu joguei 50 vezes, normal, mesa por mesa, e aí eu vi lá que meu aproveitamento era 65%. Eu falei, legal, 65%. Então se eu jogar oito meses ao mesmo tempo, eu consigo tirar uns 3 mil reais, 4 mil reais na época. Já viciou. Eu joguei durante dois meses, eu joguei pôquer desse jeito, assim, eu jogava com oito telas abertas. Então era uma mesa aqui... Você era um minerador do PokerStars. Eram duas telas com quatro mesas de pôquer. Só que era muito mais fácil jogar ainda. Eu percebi que era muito mais fácil jogar. Porque como eu estava jogando oito telas ao mesmo tempo, ele não precisava ficar entrando naquela mão. Porque eu tinha várias cartas boas para jogar. E aí eu joguei dois meses. Só que aí eu vi que era muito chato, minha vida se tornou um tédio. Aí eu falei, ok, chega disso. Mas validei o processo e, ó, se você consegue fazer isso em casa... Se fosse nos dias de hoje, você montava um curso, vendia nessas plataformas, aceita certamente. E ali você ia fazer muito mais. 3 mil reais, garotinho. Vem comigo aqui. Enquanto você dorme, as suas placas mineram para você. Exatamente. Placas não, as telas. Exatamente. A galera está perguntando um pouco do... Como que você faz o marketing da... Ó, já tem até o curso ali, ó. Perdi o time. 5 mil alunos. 5 mil alunos. Pô, mas é gratuito esse aí. Meu Deus do céu. Ah, mas é Udemy. É a era dos cursos livres, minha gente.